Com o mando do Santos pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro confronto aconteceu só em 1976 e a partida não foi na Vila Belmiro e sim no Pacaembu. O Newton Batata, que seria um ídolo da torcida pouco tempo depois, abriu o placar para os paranaenses, isso mesmo, aos 25 minutos. O empate veio só no segundo tempo, aos 35 minutos, com gol de Edu. Ainda deu tempo do Totonho, garantia a vitória para o Santos, aos 42 minutos do segundo tempo. Uma virada na raça, a torcida ensandecida vibrou nas arquibancadas, numa partida dramática. Bom, duas bolas na trave, dois pênaltis não marcados, até que no final houve a virada. Uma das partidas inesquecíveis do Santos, que é sempre relembrada pelo nosso assofista, o professor Guilherme Nascimento. Na época, o Guilherme tinha 15 anos e estava, dentre os 27 mil santistas presentes.